E aí, você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo, mas continua aplicando De tanto ela bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto pouca lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você pude, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente